Olá, tudo bem? No Eterno Agora, iremos fazer com vocês o Ho'oponopono para casais. Se você quiser pular essa introdução e ir direto para a prática, avance para o minuto 2 e 5 segundos do vídeo. Muitas vezes agimos sem pensar, com palavras que ferem nosso parceiro ou parceira, ou ocorre uma interpretação diferente daquilo que realmente gostaríamos de ter dito, que se não for curado, cresce como uma semente, gerando mágoas e ressentimentos. Com as afirmações dessa poderosa ferramenta, é possível reparar esses mal-entendidos e eliminar o mal pela raiz, perdoando e transcendendo qualquer energia pesada que tenha deixado resquícios de uma discussão ou uma briga. Dessa forma, dizemos ao outro que sentimos muito e que estamos dispostos a permitir que o amor sempre prevaleça. Como fizemos alternadamente com o equilíbrio das vozes feminina e masculina, deixamos alguns segundos antes da frase para que você diga o nome da pessoa, Mas também é possível fazer mesmo sem a presença do outro, pois as mentes se comunicam e a vibração de amor chegará até a pessoa. E se estiver acompanhado, olhe nos olhos da pessoa, diga o nome dela e faça a prática acompanhando as afirmações. Vamos começar! Sinto muito, me perdoe, te amo, gratidão. 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 Sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, 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 me per me perdoe, te amo, gratidão. Sinto muito, 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 me perdoe, te amo, gratidão. Gostou do vídeo? Colabore com o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu comentário. Gratidão.